Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então eu tô aqui hoje, apesar do nosso calor aqui do sul, para divulgar quem foi a grande vencedora do desafio da coruja de Natal. E daí, quem será que foi? Antes de tudo isso, eu quero agradecer a todas as meninas que participaram aqui, né, de mais esse desafio, mandando essas artes, né, conseguiu um tempinho lá para poder participar. A gente aqui do canal fica muito feliz, né, com vocês, que conseguem participar. Mas hoje a grande vencedora foi a... Solange, lá do Recife, Pernambuco. Solange, a tua arte estava linda, como todas as outras, mas a tua estava um pouquinho mais linda e conseguiu ser a vencedora. Quero te mandar um abraço bem apertado, um grande beijo e muito, muito, muito obrigado por ter enviado a arte. Deu certo, né, você ganhou. E quero também dizer já de antemão, que a gente vai ver se a gente vai continuar com esses desafios aqui no canal, para 2022, ou se a gente vai estar criando alguma outra coisa nova, né, sempre tentando ter essa interação, esse engajamento de vocês conosco aqui do canal. Tá legal? Todos os detalhes vai estar aqui embaixo na descrição, para vocês estarem conferindo aí as pontuações que cada uma das participantes fizeram. E a Solange participou de cinco dos dez desafios aqui do canal. Bem legal, Solange. É isso aí. Persistência, né, talento, em algum momento vão ganhar com certeza. Então, tá certo? Um grande beijo a todos que prestigiam o nosso canal e até o nosso próximo vídeo.